E não, olha aqui Nossa, um doce Mas também que eu saí de perto Depois eu vou postar esse vídeo assim Nossa, se eu morri que nem vi Por que que não vi Eu sei que deu um soco na cara do dia antes É, eu vi Deu um soco Deu um soco na ponta do RPG Acontece piloto do avião